DRIP TO MY HOUSE, MY HOUSE, MY HOUSE, TAKE A DRIP TO MY HOUSE MISTÉRIO, E ACAVAMOS DE RECESSAR, VAMOS BUSCÁ-LO Boas pessoal, daqui fala o Alex e vimos aqui com mais um vídeo E desta vez, vimos aqui com mais um vídeo da nossa série de Harry Potter e o Príncipe Misterioso Então pessoal, eu já devo ter dito que consegui agora uma parceria com SB Games Disse na minha comemoração, no vídeo de comemoração aos 200 inscritos E passem por lá porque agora sou parceiro deles, então é, é isso É o que eu já estou a fazer, as minibrasões estão escondidas nos objetos mais brilhantes Eu sei que eu já fiz esta parte quando tentei gravar, a primeira parte Eu acho que isto aqui já não dá lag É Tá bem, já sei Ok, vamos apanhá-los Espera aí, vamos verificar, não tem nada para trás As minibrasões eu ainda não sei mesmo para que são, mas Enchei aquilo ali, mas eu não sei depois o que é que serve Aqueles brasões, brasões sei que serve para Pronto, é mesmo uma É como se fosse, é uma coisa para fazer coleção, basicamente é isso Vamos aqui apanhar mais alguns Vamos ver para o castelo Ok, sim, vamos para o castelo Está aqui mais um Vamos aqui Pronto Ok Aqui mais É bom apanhar estes minibrasões Não sei para que, bem, bem, mas pronto Tem aqui outro Eu lembro-me deste aqui porque Eu ia ali para cima E aquilo apareceu, ainda me lembro Ah, para correr no shift Eu por acaso carreguei no shift mesmo por ambição Porque eu já estou habituado mesmo assim É, e está mesmo bem assim a correr Porque dos lados fica 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 bem Ok Já está Vamos aqui este agora Pessoal, eu não estou a fazer Estou a fazer este vídeo à segunda Porque apeteceu mesmo fazer o vídeo Eu não estou a voltar à agenda Simplesmente apeteceu Vamos ver aqui o vídeo E parece que o FPS agora voltou ao normal Eu acho que era por causa do disco estar muito cheio E não estava a dar espaço Mas agora Já eliminei muitas, muitas coisas e já está Simplesmente, as forças negras tentam invadir este castelo Por essa razão, decidi que o clube do duelo vai voltar este ano Agora, por favor O que aconteceu ao mal do Dumbledore? A exceção é hora a ser Agora, que irá voltar a sua velha função como mestre de poções Entretanto, a função do professor de defesa contra as artes das trevas vai ser assumida pelo professor Snape Não Como ele queria O Dumbledore pode autorizar depois de tudo o que ele fez O Snape, era isso que o Snape queria Eu plenamente não estou a preparar coisa boa Epa, ok Nova área desbloqueada Ah, então temos que ir Transgressão terminada Viram ali Pelo menos há uma coisa boa Os trabalhos defeitidos de defesa contra as artes das trevas O Snape vai-se embora no fim do ano E eu vou fazer figas para que haja outra morte Eu pensava que estava na aula de poções, Sr. Potter Ou já não ambiciona tornar-se num Auror? Disseram-me que tinha de tirar um brilhante no meu NPF Quando o professor Snape estava a dar essa matéria No entanto, o professor Slagor não tem problemas em aceitar estudantes Com a exceia das expectativas no NPF Fantástico, vou já para lá Mas não quero fazer poções Sou péssima poções Não sei como podemos lá chegar Os Auroros fecharam metade do castelo Eu podia perguntar ao Nick Quase Sem Cabeça Ele continua a aparecer por aí Por isso conhece todos os atalhos Sempre que precisares de ajuda para MN Para enfocares o Nick Quase Sem Cabeça R Uau E como estamos neste novo período? Todos cheios de força e preparados para ganhar outra vez A taça de Twiddies para Gryffindoll, espera Sim, mas agora preciso de chegar à aula de poções Conhece um caminho fora das linhas de segurança? Mas claro, sigam-me Vai ser um prazer poder ajudar Felizmente o Snape não fica com poções este ano Como será o Slagor? Ora bem pessoal, desculpem lá por eu estar sempre aqui a puxar o ranho Mas eu estou constipado Vamos lá continuar por aqui Temos de seguir agora o Nick Quase Sem Cabeça Os gráficos estão excelentes, ó Espera aí, tem aqui mais mini-brasões Olha um brasão Ah, percebia Sempre que nós conseguirmos encher aquilo com mini-brasões Nós recebemos um brasão Ah, então é bom conquistarmos estes mini-brasões Vai começar outra vez como no Ordem da Fénix Tem-se que andar com os trabalhos de disco outra vez Ora bem, continua aí Epa, porquê que já não há? Atalho para a aula de pressões Mas... Então era... Devia ser por ali que nós devíamos ir Mas... É que ele está fechado Como o Harry disse Os horóis fecharam mais de metade do castelo Vamos ver o que mudou aqui É, tem aqui agora estas toalhas aqui Que não havia antes Ahm... O terraço está muito mais limpo Antes tinha aqui, acho que é aquela fonte ou o quê Não me lembro bem, será que é ou não Mas está muito mais limpo Vamos Agora, só uma coluna do meu microfone é que funciona Do meu headset Mas... Porque... Eu bati com a parte esquerda na mesa E pronto, correu mal E ia pousá-lo e bati com muita força na parte... Com a parte esquerda lá na mesa E aquilo ficou... Já não dá som Portanto, eu tenho que meter mais som na parte direita Espera aí, tem ali um... Levantem e atire objetos... Desculpa... Fazer-os cair... Levantem e atire objetos Tem que ser que o Iguardium Leviosa Mas como? Espera aí, tem aqui... Brações... Mini brações, quer dizer Ok, já está Ahm... Como é que eu tiro isto? Ah, ele está aqui Como é que era mesmo? Não, não é assim... Como é que era? Como é que era? Como é que era isto? Não sei... Ah, ok... Já me lembro... Bem... Volta para ali... Anda para aqui... Como é que é? Ahm... Sim... Telet... Alhoos... Anda aqui... Pronto... Mais força para os duelos... Ahm... Nós conquistamos os brazões... Nós vamos ganhar... Ahm... Qualidades especiais... Como agora viram... Agora tem melhor... Pera... Aí... Agora são melhor a duelos... Nós os Gryffindor... Temos de nos manter unidos... Se alguma vez... Ficarem atrapalhados... E precisarem de orientações... Conselhos... Informações... Basta chamarem-me... Para os ajudar... Está-se bem... Sempre para as ordens... Pá... Pá... De todos os fantasmas... Gryffindor ficou com o Nick... Que nem sequer conseguiu ficar... Completamente sem cabeça... E ele trouxe-nos até aqui... Não foi? E achas mal... Fua... É o melhor fantasma que existe... Acho-a... Harry, meu caro... Estava a começar a ficar preocupado... Desculpa o atraso professor... Infelizmente o Ron e eu... Ainda não temos livros... Hohohoho... Não se preocupem... Podem tirar daqui... Aquilo de que precisarem... Uma pequena poção simples... Para começarmos suavemente o ano... Penso eu... Abram os livros... As músicas clássicas do Harry Potter... Eu adoro... A série adoro... Ahn... Poção de almoçar os sentidos... Fizemos essa no nosso quarto ano... Faz como eu... Epá... Agora nós podemos fazer as mesmas poções... Seleciona uma garrafa e... Seleciona uma garrafa e... Hã? Para largar... Seleciona a garrafa com a mesma forma... É isto... Para largar... Da mesma forma... Aqui esta... Isto aqui... Muito bem... Uau... Seleciona a garrafa e derrama... Para a poção ficar daquela cor... Ok... Ahn... Agora nós estamos a fazer... Hã... Ahn... Para largar... Seleciona... Ahn... Ok... Espera aí... Tem que ficar roxo... Cabulho! Isto é fantástico... Ahn... Muito bem... Ahn... Se reprovocam este tipo de fumo... Que fumo... Que fumo... Que fumo... Mal borrado... Para a esquerda e para a direita... Para... Eliminar os fumo... Ok... Se for rápido... Cuidado a presa... Barra de tempo... Ok... Para tentar novamente... Seleciona um livre e primo... Para continuar... Ok... Vamos selecionar o caldeirão... Porque eu já compreendi como é... Então... Agora... Parece que isto daqui... Tem muito mais interação... Já podemos fazer pessoas... E tudo... Ok... Ahn... Precisamos disto... Para fazer... Ver... Para pôr isto verde... Hã... Parou... Ahn... Precisamos disto... Para meter vermelho... Temos de ter cuidado... Hã... Ahn... Pois... Tínhamos que ter cuidado... Espera aí... Calma... Jesus que só... Eu tenho que ter mais calma... Oh... Oh... Viram? Ah... Muito bem... Muito péssimo... Isso sim... Oh... Já está... Já está... Já fizemos a poção... Dói que usar os sentidos... Medalha da sorte... Principiante de poções... Nada mal... Menina Granja... Harry... Muito bem... Rapaz... Bom... Agora temos os nossos sumos a borbulhar... Vamos concentrar-nos... Na poção simples... Para curar fruncos... Qual é essa? Oh Harry... É uma poção do primeiro ano... Já te esqueceste toda a matéria... Se ele aprendeu... Se calhar... Ele nem aprendeu... Seleciona assim... Aquece assim a poção... Ah... Nós podemos aquecer... Muito bem... A cor certa... Ok... Ah... Quando aparece aquele símbolo... Quer dizer que nós temos que aquecer... Até aquele... Pronto... Já está... Aquela poção tem ficado esta cor... Ok... Já percebi... Não é preciso assim tanto... Oh... Parou... Ah... Está bem... Eu já sei isto... Vamos continuar com... Este... Jogo... Espetacular... Muita gente adora... Uma pequena poção quente... Pelo menos... Na sua preparação... Mas cuidado... Para não deixar as coisas aquecerem demasiado... Um buraco no teu caldeirão... Pode tornar-se dispendioso... E penoso... Está-se bem... Bora... Ora bem... Aquecer até ficar vermelho... Temos de ter cuidado... Para... Para o professor ficar impressionado... Até... Ficar verde... Calma... Ah... Isto aqui... Até ficar com aquela cor... Ainda não... Uh... Jesus... Que sol... Ficar... Cor laranja... Ah... Ui... Já está... Ah... Aquela ali... Até ficar ver... Ui... Jesus... Até ficar azul... Calma... Ah... Visto aqui... Até ficar... I... Jesus... Tanto... Ah... Até ficar cor laranja... Calma... Calma... Ok... Jesus... Ah... Até ficar vermelho... Ah tá... É... Alguém escreveu uma nota aqui... Vermelho é para principiantes... Aquece até que a poção fique rosa... É apenas uma nota de um aluno... Não pode ser a forma correta de fazer... Se não tinha escrito isso no livro... Sim... Mas... Bem... Vou tentar estas notas... Pois... Porque este... É o... É o livro do... Príncipe Misterioso... Eu não vou dizer quem é o Príncipe Misterioso... Eu sei qual... Quem é... Porque eu sou um grande fã de Harry Potter e já vi os filmes todos... Portanto eu sei quem é... Mas... Para quem não sabe não vou dar spoilers... Mais tarde... No jogo... Vocês vão saber quem é... Nada mal... Nada... Mal mesmo... Bom bom bom... Harry... Rosa... Ah... Sim... Eu devo... Ah... Não não... Vermelho é a poção básica... Claro... Mas rosa... Excelente... Tens as características de um fazedor de poções... Mestre... Deve-se estar preparado para algo um pouco mais complicado... Não... Vamos tentar... A poção dos mortos vivos... Eu disse-te para a tornares rosa... Professor... Não nos disse o que está naquela pequena garrafa dourada... Ah... O que vocês veem é Félix Felicis... Mais vulgarmente conhecida como líquido da sorte... Um trago basta para sentirem todos as vossas aspirações concretizadas... E é isto que eu hoje ofereço ao aluno que conseguir uma poção dos mortos vivos aceitável... Um pequeno frasco de líquido da sorte... Por isso juntem os vossos ingredientes... Mas não se esqueçam do tempo... Boa sorte... Posso te agradar destas notas? Não obrigada... As minhas instruções são perfeitamente adequadas... Como queiras... Vê-se... Nós estamos a ser melhores que tu... Tu é que estás a se embirrar... Ok... Ah... Ele disse que isto ia ser mais complicado... Ai... Jesus... Tanto... Ah... Está ficado aquela cor... Jesus... Tu está fora... Já está... Vamos aquecer... Até ficar daquela cor... Calma... Ah... Branco daquela cor... É esta... Vermelho... Ah tá... Até ficar verde... Vamos lá... Parou... Ah... Cerebro de preguiça... Deve ser isto... Cerebro de preguiça... Ora bem... Até ficar azul... Azul disse eu... Ah... Ah... Fogo... Ah... Ah... Aquecer... Deve ficar cor de laranja... Isto tem muitas pezões... Realmente... E realmente... A mim é muito bom ter as pezões... É... Muito... Fiche... Ei... Jesus... Vamos... Azul... Deve ficar azul... Ah tá... Deve ficar a cor de rosa... Calma... Ah... Absinto... Absinto... Deve ficar amarelo... Calma... 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 Ah... Deve ser isto... Deve ficar verde... Já tá... Agora... Deve ficar a cor de rosa... Calma... Já tá... Oh... Mais uma pesão feita... Com... Nota máxima... Acho eu... Mas... Excelente Harry... Vê se mesmo queres dar-te o talento da tua mãe... Ela era uma especialista em poções... Mas... Isto... Aqui está... Como prometido... Uma garrafa de sorte líquida... Usa bem... Ah... Pois... Nós somos os mestres... Pá... Como é que será que... Saiu-se o Ron... Ron... Que disse que era um fraco a poções... Espera aí... Como eu sou fraco a matemática... Caramba Harry... Fizeste como Hermione... Estudaste o verão todo? Acho mesmo... Não... É um livro que pedi emprestado... Tem notas por todo o lado... Apenas segui as instruções... Ah... Não precisas de uma poção para teres sorte? Quer dizer... Eu podia ter escolhido esse livro... Mas não... Fico com um que parece que lhe vomitaram em cima... Então... Pelo menos tens o livro... Ouve... Ele não está a falar da profecia... Ele não está a falar do profeta diário... E não te vai dar um autógrafo... Por isso desapareça não... Não... Foste convidado para te juntares ao clube de duelos de Gryffindor... No grande salão... Oh... Claro... Obrigado... Desculpa... Está bem... Ah... A professora McGonagall... Disse para te dizer... Que há um atalho para o grande salão... Por trás daquele quadro... A senha é... Libraris liberate... Clube de duelo... Deves ser brilhante nesse... Todos os membros do ED devem ser... Vamos para vermos se algum deles se juntou... Claro que sim... Espero que sim... Acho que ainda vou fazer esta parte... Porque o vídeo ainda deve estar pequeninho... De pequenino... Assim dizendo... Atalho para as grandes escadas... Vamos aqui explorar... Antes desse... Hum... Está aqui uma aniversão... Wingardium Glaviosa! Vamos puxá-lo por aqui... Ah... Não dá... Deixá-lo... Hum... Calma, calma, calma... Calma, calma... Vamos por aqui... Ah, cá... Acabamos mesmo por aqui... Librarias liberate... E assim o fizeram... E assim o fizeram... E assim o fizeram... Havia este detalhe mesmo... Lá no Harry Potter e a Ordem da Fênix... Ah... Aquele momento saudável... É um momento curioso... É... É... É um... Estudioso... É por aqui... É aqui... Não... Onde é que é o grande surdo? Calma... Onde é que é o minibrasões... Acho que é aqui em baixo... O grande salão... O grande salão... Oipá... Não tem aqui... Peraí... Tem ali mais também... E como... Quais eram essas tantas? Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham... Obrigado Nick... De nada... É... Qualquer coisa que eu possa fazer... Dá-me um grito... Qualquer coisa... Qualquer coisa mesmo... Qualquer coisa mesmo... Ok... Vamos aqui... É lá... Parece que é o Angus Matlock que está a mandar... Vamos perguntar-lhe o que precisamos de fazer... Ha... O Harry é que vai ser o capitão pá... O Harry é que vai ser o capitão pá... Recebemos uma mensagem a perguntar se queríamos fazer parte do clube de duelo... Sim... Precisamos de ti Harry... O Dumbledore retomou o clube de duelo... E não queremos ser vencidos pelo Slytherin... O que é necessário fazer? Podes fazermos uma demonstração de duelo para podermos ensinar os outros... Para ti é fácil... Não vais estar a lutar contra o que nós sabemos... Mas somente contra mais um Gryffindor... Está bem... Podemos começar pelo básico... Lança o estupidificar ao Ron... Pronto... Quando eu disser 3 lanças o feitiço... Estupidificar... Um... Dois... Três... Lança! Como é que é? Hum... Aqui... Estupidificar! A sério? Basta clicar no botão esquerdo do rato... É uma honra ver-te lançar feitiços Harry... És fantástico... Bom... Observem agora isto... Os dos primeiros anos... O Harry vai mostrar-nos a defesa mais básica... Esquivar-se... Ron... Tu lanças... Harry... Tu esquivas-te os feitiços... Como? É o que? Ah ok... Olé... 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 Mas para além do esquivar existe... Oh! Vocês! Prestem atenção! Ouçam! Vamos avançar para o Expelliarm! Esta feitiço é muito útil... Se pretendermos acabar rapidamente o Noel... Harry... Podes mostrar-nos? Vamos... Lançou-os-Pellyarm! É... É que... Pellyarm! É com o cara... Onde é que foi ele? É com o cara... É com o cara... Que vem o cara... DUM! DUM! Jesus! O gajo voa agora... Fantástico Harry... Estás feitiços estão muito melhores agora... Neste Harry Potter... Agora podes recostar. Vamos ter 3 desafios... Que ganhem o melhor duelista... Vamos Harry vamos mostrar-lhes como se faz um duelo... Senhoras e senhores dos Gryffindors... Hoje em duelo, a competir para ganhar lugar no clube de duelo de Gryffindor, temos à esquerda, Ronald Weasley! Buuuu! Ah, quer dizer, eeeeeee! À direita, o rapaz que viveu, o rapaz que lutou com aquele cujo nome não deve ser pronunciado, será ele o eleito? O rapaz, a lenda, é... Harry Potter! Uuuu! Essa é a melhor, pá! Faz-me um filho, quer dizer, ahm... vamos continuar... Ah, convénios, o carazzo... ah... anda lá, é logo vou lançar feitiços... Tá bem, tantas co... uuuuuh... Jesus... Oh... Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Tum! 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 he, ha... Oh, oh Ron, é-se for aqui, for aqui, for aqui! Tau. Tauie! 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 Tau, tal, tauie! Tauie! Tau, tal, tal, iii! Tau, iii! Tau, tal, tal, iii! Uii! Jesus, os feitos, eles são muito melhores possíveis, especialmente os que se pelearmos agora. Uiiih! Lá vai ele. E eu agora, tau! Tau, enquanto ele está no chão, sei para mandar, sei para mandar, sei para mandar, sei para mandar, iiiie! He, já foi derrotado... Oh Ron, não é mesmo franquinho. Ah, pah, são... ah, pah, são três desafios. Será que isto vai ficando mais difícil? Opa, é preciso sempre fazer estas bandas Começar logo a com os peli armas Ai, Jesus, Faco Oh, Jesus Realmente eu acho que ele está mais difícil Tá o Tá o Então, oh Rota, você arma já? Ah, finalmente Tá, 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 chupa, 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 chupa... Vou enxerter até na plateia, pá! Oh. Opa! Ou mas seja o pa aí, chupa, 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 chupa... Jesus, já tá quase uma rurona. Eres fraquinho, eres fraquinho. Eres fraquinho, eres fraquinho, chapters. Tom já cause. Agora vamo lá o tercer desafio, anda lá! Não faças-te de menina, ou pa... Ai, não Já venci . Ah, pois a terceira ronda era simpatássemos. Bom Ótimo É pá Ótimo Maior sequência E com caraça Fomos muito bons Tivemos o máximo 5 Aqui ele até mete estrelas Ó Medalha da sorte de principiantes Duelo Não é sorte Pá É habilidade É ruim É ruim Ahu Temos vencedor É ripote Xazos Eu sou Erwin Tenho orgulho a receber-te no clube de duelo de creedinho Euron Para treinar connosco sempre que quiseres Podes inscrever-te nos duelos no quadro de avisos Tá-se bem Ok vamos ali Vamos aqui começar a pular Olá Erwin O Dumbledore pediu para te dar isto Como é que te meteste nesta embrulhada? Estivemos num duelo Bem sinceramente Só precisavas de dois segundos depois para te compores O Dumbledore diz que gosta de Pipocas ácidas É a senha O Dumbledore vai dar-me aulas individuais este ano Provavelmente ele vai querer ensinar-te alguma magia de defesa altamente avançada Por causa da Profecia Enderbron Vou ajudar-te com esse trabalho de defesa contra as artes das trevas Assim pois E pronto pessoal Termina aqui o vídeo Se gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso vai ajudar bastante na divulgação do canal Não se esqueçam de passar também no SB Games Na minha nova parceria Não se esqueçam também de se inscrever no meu canal E de comentar Pronto pessoal Termino aqui o vídeo Neste ambiente sombrio Fiquem bem Fui 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 Obrigado.